Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com todos vocês. Minha palavra vai ser breve, mas eu gostaria simplesmente nesta noite desafiar a você que é empresário, a você que é profissional liberal, a você jovem, a se engajar neste movimento missionário no Brasil e no mundo. Todos os povos te louvam e estão aqui toda a equipe para dizer para você que tem um campo gigante para falar e para fazer missões, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu venho aqui e eu gostaria de compartilhar com você antes de iniciar rapidamente a palavra de Deus lá relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 a 21. Você que tem seu celular aí, quiser compartilhar comigo, diz assim a palavra de Deus. Deus, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões a roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois, onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Seu coração está em servir a Deus, com aquilo que Ele proporcionou na sua vida? Seu coração está em divulgar a palavra de Deus? Ou o seu coração está simplesmente para juntar tesouros aqui na terra? Eu quero compartilhar uma experiência rápida com os irmãos. Eu sou missionário voluntário da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. Sou missionário voluntário também lá da minha igreja. E Deus tem me chamado há muitos anos já para servir ao Senhor em missões. Mas, meu campo missionário começou dentro da própria empresa em que a gente dirige. Aliás, hoje a gente não está tão presente mais assim, mas foi a empresa criada para servir a Deus e serve a Deus em tudo que faz. E meu desafio aqui é falar para os empresários que estão nesta noite me ouvindo. Você, profissional liberal, advogado, dentista, empresário de qualquer área que seja, dedique um pouco mais de tempo àquilo que Deus te deu de tão especial, àquilo que Deus te deu de tanta inteligência. Use mais isso para servir a Deus. Foi assim que a gente começou a servir a Deus ali, usando a empresa para servir a Deus. E tudo você pode fazer, servindo a Deus dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Seu consultório médico é um local de fazer missões. Sua cadeira de dentista é um local de fazer missões. Tudo que você faz, você precisa respirar missões, porque o id de Jesus, isto é uma ordem. É uma ordem de Jesus para que a gente fale aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Quem aqui já teve a vida transformada por Jesus, levante a mão que eu quero ver. Olha que benção. Que lindo. Agora, por que que eu não vou falar aquilo que Jesus transformou na minha vida? Aquilo que um dia eu fui transformado, por que não falar para os outros? É por eu me negar a falar, é que muitos povos estão clamando. Então, nem eu, nem você, podamos nos negar de falar. Foi assim que aconteceu ali a empresa. Ano de 2015, quero contar um testemunho rápido, rápido para vocês. Ano de 2015 foi um ano que começou a crise no Brasil, 2014, 2015, ela se agravou ainda mais. No ano de 2015, a gente, eu estava contando ali na outra sala, a gente fez um desafio para toda a empresa. E a gente começar, a partir daquele ano, a investir 10% de todo o resultado daquela empresa em missões. Lançamos o desafio. E ali foi aceito o desafio. E a gente já investia muito esse recurso, mas não tinha um valor determinado. Pois bem, o ano de 2015, no auge de uma crise que está passando no Brasil, foi o ano que a gente mais investiu em missões na nossa empresa. Foi o ano que mais a empresa, em toda a sua história, gerou resultados. Sabe por que isso? Porque Deus é fiel. Deus conhece o meu coração e o seu coração. E a igreja que investe em missões, ela é abençoada. A igreja que investe em missões, ela cresce. A igreja que investe em missões, ela tem vida. Ela não é uma igreja morta. E nosso desafio aqui hoje é para que você, sua igreja, e você como empresário que está aqui, invista. Eu vejo muitos empresários, eu tenho viajado pelo Brasil, tenho viajado pelo mundo, e tenho visto muitíssimos empresários, que tem uma sabedoria imensa dada por Deus para acumular, para ganhar recursos. Mas não investem nada no reino de Deus. Muito pelo contrário. Vê, não tem coragem, fazem tudo, mas não tem coragem de ensinar os seus filhos a serem doadores para missões. Não tem coragem de pegar os seus filhos e levar no campo missionário e mostrar filhos. Olha o que acontece aqui, aqui, aqui. Não tem tempo para nada, nem para ensinar os filhos a investir na obra de Deus. Meu desafio aqui é falar para você, invista tempo nos seus filhos, invista tempo em missões, para que você consiga, na sua casa, ser uma casa missionária. Toda casa precisa ser uma casa missionária. Eu queria passar um videozinho muito rápido. Nós trabalhamos ali na empresa e nós fomos desafiados a implantar cisternas no sertão do nosso país. Nós, então, fomos para ali trabalhar e nosso desejo é que cada cisterna que fosse instalada, a gente pudesse fazer pelo menos uma oração em cada casa. Nós visitamos o sertão do país inteiro e muitas casas, onde nasceu uma simples oração. Hoje, fomos transformados em verdadeiras igrejas, grandes igrejas. Essa é uma realidade do nosso sertão. A gente vê isso todos os dias, mas se a gente se propuser a levar o evangelho de Jesus, muitas situações como essas poderão ser transformadas. Existe um clamor pela água no nosso sertão, não somente pela água da vida. O clamor pela água da vida ainda é muito maior do que o clamor pela água. E eu e você, como igreja de Jesus, não podemos ficar calados. Não podemos ficar parados. E nós, então, já há bastante tempo, temos ali estado no sertão. Hoje, nós estamos trabalhando em 20 municípios, são 130 e poucos missionários. Nosso desejo é chegar a mil missionários ali no sertão trabalhando. Estamos visitando em torno de 400 comunidades rurais, onde é o nosso maior desafio. E nós queremos falar para você, vale a pena servir ao Senhor. Nós, então, criamos ali uma organização missionária para facilitar a igreja a chegar ao sertão. Nosso desafio, o desafio da evangelização é a igreja de Jesus. Não é da agência missionária, mas foi criada uma agência para coordenar a logística para as igrejas. Como chegar, como receber. Então, se você tem o desejo de ir ao sertão do nosso país, você pode entrar em contato com a gente. E a Ames, ela vai, é uma agência que foi criada para organizar simplesmente a logística. Em nossa empresa, a gente faz em torno de mil, tem por dia em torno de mil caminhões espalhando os nossos produtos pelo sertão do Brasil e por todo o Brasil. Ou seja, por que não usar essa inteligência que Deus nos deu para, então, ajudar as igrejas a chegar ao sertão? Para organizar tudo para as igrejas. E nós, então, estamos com esse desafio de ajudar você que é igreja a chegar lá no sertão. Você jovem, você voluntário, a chegar no sertão e a servir ao Senhor. Nós temos, criamos também um instituto chamado Instituto Água Viva, onde o lado social da empresa tem investido. Nosso desafio aqui é falar para você, empresário, tem muitos projetos bacanas que você pode investir os seus recursos. Não só o Instituto Água Viva, mas diversos outros projetos missionários que têm a finalidade de fazer o social de uma forma linda e muito interessante. Gente, nós instalamos cerca de 60 mil cisternas ali no sertão do nosso país. Dessas 60 mil cisternas instaladas, nós visitamos 60 mil casas de sertanejo. Dessas 60 mil casas de sertanejo, o nosso desafio é fazer, no mínimo, oração e apresentar Jesus para todas essas 60 mil casas. Passaram-se quatro anos isso, desde que o primeiro missionário chegou no sertão do nosso país. Nós alcançamos, até agora, somente duas mil casas para levar o evangelho de Jesus. Destas duas mil casas, já tem mais ou menos 1.500 pessoas batizadas. Quase 20 mil pessoas ao todo ouvem o evangelho de Jesus mensalmente. 15 igrejas construídas. E a intenção é que as igrejas, nós temos hoje preparado para receber com já igrejas, gente, sendo formados em torno de 20 igrejas prontas para receber igrejas ali no sertão. Com missionários trabalhando e tudo. E Deus tem feito uma obra tremenda naquele local. Eu quero dar um minuto do tempo aqui para o pastor Éder, se ele estiver por aí. Chega aqui um minutinho. Eu queria que pudesse botar as fotos de uma dessas igrejas. E o pastor Éder, que é um pastor missionário ali no sertão. Ele pudesse estar falando rapidamente para vocês da experiência dele ali no sertão. Por mais que eu fale, e eu tenho estado, eu tenho vivido, quase todas as semanas eu tenho ido ao sertão. Semana sim, semana não, eu tenho ido ao sertão. E é um privilégio muito grande. O pastor Éder é um dos pastores e missionários ali no sertão. Mora lá, a igreja dele é lá em Casa Nova, no interior da Bahia e divisa com o Pernambuco. Fala para o povo aí como está sendo a sua experiência como missionário ali no sertão, pastor. Amém. Boa noite, queridos. Os irmãos recebam a paz. Amém? Amados irmãos, para nós é motivo de muita alegria e satisfação poder falar um pouquinho do muito que Deus tem feito em todo o semiárido nordestino. E especificamente aqui, nesse lugar que vocês estão vendo aqui, é um povoado chamado Chapada do Avelar. Onde nós chegamos há três anos atrás. E para vocês terem ideia, Deus já os salvou ali naquele lugar mais de mil pessoas. Mais de mil pessoas já foram alcançadas com o evangelho. Não é? Mais de mil pessoas. em 72 povoados, 72 povoados com 13 missionários trabalhando conosco, dia 16 agora que passou, nós batizamos 93 pessoas, 93 novas almas em seis meses de discipulado, em seis meses ensinando a doutrina, ensinando realmente a doutrina de Cristologia. Aqui é um grande, uma grande cruzada que nós fizemos ali, o ano passado também. Reunimos quase 10 mil pessoas em uma cruzada evangelística ali no sertão. O sertão tem sido motivo de muita alegria, de motivação para todos nós. Então se você sente o chamado, se você tem o chamado para fazer missões no sertão nordestino, há 12 anos, eu estou num lugar que faz 12 anos que não chove, 12 anos que não chove, 12 anos para vocês terem ideia. Mas Deus tem feito algo tremendo naquele lugar, o poço é fundo, a caneca é rasa, a corda é curta, mas a água é boa, amém? A água é boa, a água da vida que tem saciado milhares e milhares de sertanejo ali em todo o semiárido nordestino. Então, você que quer fazer missões, porque missões não se faz apenas com os pés dos que vão, missões também se faz com os joelhos dos que ficam e com as mãos daquele que contribui. Faça missões de um jeito ou de outro. Agora, se você tem chamado, se você sente o desejo de ir, se você está preso a um chamado missionário, procure uma agência, procure a sua igreja, para que a sua igreja possa enviar você, para que você possa ganhar almas. O sertão, ele está sedento. Se você me perguntar hoje, pastor Fernando, qual é a maior necessidade do sertão? Gente, é gente, porque as demais coisas Deus tem suprido todas as necessidades, mas nós não temos pessoas que possam ensinar crianças, que possam ensinar jovens, que possam ensinar adolescentes, anciões, anciãs, a andar no caminho do Senhor. Eles estão sedentos, mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, reflita nisso, pensa nisso com amor e com carinho. Amém? Deus abençoe, irmão Antônio. Glória a Jesus. Obrigado, pastor Éder. O que mais falta é gente. Jesus já orava, rogava para que o Senhor da Seara enviasse trabalhadores para a Seara. É o que mais a gente precisa ali no sertão, são de missionários. E talvez nesta noite é que tem missionários, tem igrejas que gostariam de ir para o sertão. Talvez não especificamente para o sertão, mas para outras partes onde o evangelho ainda não foi alcançado. Então, eu desafio a você nesta noite a fazer um compromisso com o Senhor Jesus. A um compromisso, aquilo que Deus te deu de graça, aquilo que você um dia foi transformado. Você usar a sua vida para levar o evangelho a outras pessoas, para que outras pessoas também serão transformadas pelo amor de Jesus. Aplausos